A nossa pílula reforçada de hoje tem um reforço que vocês provavelmente vão reconhecer esse reforço que muitos que estão vendo esse vídeo foram alunos dessa pessoa, que é uma pessoa muito querida e muito especial que está há muito tempo no colégio, que é a professora Andréia. Andréia, você está por aí? Oi, Tuna, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia, eu sou professora da educação infantil e eu estou no colégio desde 1999, quando eu fui estagiária, quando eu comecei a fazer o curso de pedagogia. Estou até então, estava até então com maternal e agora trabalho no infantil 1. E qual que é a história de superação que você vai contar para a gente? Além de trabalhar no São Luís desde 1996, Guilherme, a história de superação, chegar em 2020, qual que é a história? Pois é, isso, foi uma grande superação chegar até aqui, né? Mas a grande diferença, Tuna, é a seguinte, eu passei por mudanças e mudanças, na minha reflexão, a gente escolhe. Então, eu escolhi ser professora, eu era auditora, mudei de profissão. Então, eu escolhi, eu quero ser professora. O que que eu tenho que fazer para me especializar? Eu quero, eu vou atrás, certo? Quando eu fiz 40, eu acho que 42 anos, não vou dizer a minha idade, eu pensei, eu tenho mais uma vida pela frente. A vida que eu vivi, agora eu tenho ela de novo. E aí eu escolhi. Então, eu vou fazer pós-graduação em artes, eu vou ser mãe novamente. Mas todas essas mudanças estavam na minha mão, né? Eu me modifiquei para estar 2020 no colégio. Eu tinha desafios, né? Mudei de série, mudei de equipe, mas que estavam controlados. Então, eu estava confortável. No entanto, 2020 puxou o meu tapete de um jeito, né? A minha sala, Tuna, né? Primeira vez que eu ia ter somente a minha sala, com a minha cara, com tudo meu, né? Do meu jeito. E aí, eu me vi, o que que eu faço, né? Então, o primeiro roteiro, bem simples, bem sintético, sem pensar muito. E aí, eu fui para casa e eu costumo dizer que eu tenho decisões que eu tomo em três horas, três dias e três meses. E, assim, eu passei aquele fim de semana quieta, refletindo, tentando sentir o que caminho eu deveria tomar, o que eu deveria fazer. Refletindo mesmo, assim. E aí, eu percebi que eu sou autodidata. Uma coisa que, se eu me perguntasse, eu ia falar, não. Eu não. Eu preciso do professor. Eu preciso estar ali, fazer pergunta para o professor e ter a resposta. Eu nunca me vi autodidata. Nunca. E aí, eu falei, não. Eu tenho que, agora, procurar um caminho. Qual o caminho? E aí, eu tenho amigas, professoras, né? Eu tenho minha comadre há 20 anos. Eu sou madrinha dela e ela é professora do Fundium. E a gente foi conversando e ela também estava perdida. Eu dei uma dica para ela. Ela me deu outra dica. E a gente foi, assim, eu me transformei. Então, assim, eu queria mostrar a reflexão. O que é mudança e o que é transformação, Tuna? Mudança, eu escolhi mudar. Transformação, eu tive que mudar. Eu não poderia ficar no mesmo lugar que eu estava. Era um lugar ótimo. Eu estava confortável, fazendo o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Mas eu me transformei. Quando eu me transformei, eu me vi uma outra pessoa. Eu acho que eu fiquei 10 anos mais nova. Porque, assim, eu juro para você isso. É impressionante a transformação. E o mais legal é que eu estou apaixonada pela professora que eu sou hoje. Porque eu descobri caminhos que eu achava que os meus alunos não iam percorrer. Porque eles eram pequenos, porque tem a tecnologia. Como assim? Cada um tem o seu netbook na sala. Puxa vida, meus alunos. E não. Eles também se transformaram. E a gente está percorrendo esse caminho junto. E eu estou muito feliz com esse caminho todo. E ele não vai ser perdido. Estando em sala de aula, essa é a nova Andrea. É claro que a pessoa Andrea continua a mesma. Esse jeito de falar com as mãos. Não tem jeito. Isso é a Andrea. Eu colo, carinho, beijo, abraço. Ai, que difícil. Mas, assim, eu me transformei como pedagoga. Que lindo. É a minha profissão. Que lindo. Que lindo esse depoimento, Andrea. Nossa, muito obrigado. Não vejo a hora de poder ver você de novo, agora transformada. Ao vivo. Para a gente poder trocar experiências ao vivo. Mas, muito obrigado por você compartilhar essa mensagem com a gente. Espero que nossos alunos aproveitem. E que você continue se transformando e se melhorando. Se é que isso é possível, no seu caso. Essa é a mensagem para eles, né? Eles também podem se transformar. Muito obrigado. Tchau, Tuna. Um beijo grande. Um beijo para todos. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau.